Você está indo comprar as roupinhas da sua filhote que vai nascer em breve e de repente pá, dá de cara com o carro do morango, 3 caixas por 10 reais. Logo começa aquela briga com o seu eu interior. Igual quando tem leite quando está na promoção que você quer comprar mas não tem dinheiro, enfim. Dessa vez agora a gente tem os 10 reais para comprar o morango, só que a gente pergunta, eu preciso? Eu fiz ontem, será que não vai estragar? Não vai estragar galera, eu vou ensinar como conservar e fazer uma deliciosa sobremesa com eles. Vamos lá? Para começar você vai separar os morangos bons dos estragados. Depois lavar em água corrente e preparar para cada um litro de água, uma colher de água sanitária e deixar de molho por 15 minutos. Em seguida vamos passar em água corrente, cortar os pequenos em dois e os maiores em quatro. Agora você vai pegar o seu morango e passar para uma panela de fundo grosso. Por que fundo grosso? Porque ele evita queimar e grudar se você não vai ter problema nenhum para fazer o seu doce. Em seguida vamos colocar o açúcar. Eu estou usando para três caixas de morango, meia xícara de açúcar. Mas o meu morango está doce, vai depender da qualidade do seu morango. Se o seu morango estiver doce, estiver na época, como está. Então sugiro você colocar meia xícara e antes de terminar o cozimento do morango, você testar se precisa de mais açúcar, tá bom? Agora é só juntar suco de limão. Nesse caso aqui eu coloquei metade, exagerei um pouco. Coloco só duas colheres de sopa, já é o suficiente. Agora é só misturar e levar ao fogo baixo. Cris, para que serve o limão no nosso morango? Ele realça o sabor, realça o vermelho do morango e ajuda na conservação, durabilidade aí de quatro, cinco dias na geladeira. Agora é só misturar, levar ao fogo baixo e ficar olhando. Esse é o ponto dele, ele não está desmanchando, porém ele está cozido, está no ponto para a gente fazer nossa sobremesa. E aí você usa no que você achar melhor. Eu usei para fazer o nosso bolo de sensação que já está no canal, tá? Mas você pode usar para tomar com sorvete, para servir uma tortinha deliciosa. Dá para você servir recheado no bolo, fazer uma mousse de morango, bater o morango com chantilly e leite condensado. Enfim, gente, use à vontade. Dá para fazer uma delícia gelada no pote. Agora, se você gostou, eu vou pedir para você deixar o seu like, porque isso me incentiva a voltar e gravar mais receitinha para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e boas vendas e boa sorte. Amo vocês!